Quem olha a frente lá da ilha, não tem noção que tem tudo isso aqui por trás. Aqui é uma casa. Olha a cor da alma. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma outra realidade dessa ilha paradisíaca. Todo mundo fala que é paradisíaca, vou deixar umas imagens aí pra vocês verem. Eu vou mostrar a pobreza daqui, a realidade por dentro dessas ruas. O que tem lá pra dentro, fora da praia, fora da parte bonita. Olha o cavalo aqui que eles usam pra trabalhar, mais um aqui. Olha, aqui é uma casa de uma pessoa, né? Vamos... Dá uma olhadinha aqui. Olha ali a cama, aqui dentro da praia. Não quero entrar porque é a casa de alguém, né? Cavalo. Eles usam esse cavalo pra trabalhar ali na beira da praia. A praia paradisíaca ali, que todo mundo vai, todos os turistas vão. Mas esses caras, os turistas, eles ficam lá numa bolha. Ninguém vem aqui onde eu tô vindo pra mostrar isso aqui, nem pra conhecer. O pessoal não tem nem interesse de ver a realidade que é esse lugar, né? O pessoal só vê os cavalos ali na frente, né? Não vê o maltrato que é pra esses bichos. E onde as pessoas aqui realmente moram. Olha a água desse daqui, tomando lama. Olha a cor da água. Bichinho aí, coitado. Olha lá, tomando lama. É o que tem. A realidade aqui é complicada. Essas bicicletas aqui. E é incrível porque, se vocês pararem pra ver, aqui não tem roubo, não tem assalto, não tem nada disso. As mesmas pessoas que moram aqui nessa pobreza, elas vão ali onde tem os turistas. Poderiam roubar. E não roubam. Aqui você não vê um caso de roubo nem de assalto. Você pode largar suas coisas em qualquer lugar assim, sossegado, que ninguém vai pegar. E, olha, ali tem um cara ali, deitado, né? E... A realidade aqui é complicada. Aqui, olha, a senhorinha aqui. Aqui tem muitas casinhas ali pra dentro. Muitas mesmo. E muito animal, né? Cavalo aqui. E eles dão um jeito de tentar ganhar um dinheiro com um cavalo, pra pelo menos não passar fome. E eles vão usar uns cavalos lá com a carroça pra transportar as pessoas. E eu mostrando essa realidade aqui pra vocês, talvez a gente deveria pensar por que que no Brasil tem tanta violência, tem tanto roubo, tem tanto assalto. As pessoas te matam pra te roubar. Pra roubar um celular, pra roubar uma carteira. E aqui, que tem tanta pobreza também, né? Não tem. Eu tô filmando aqui, ó, na... Na casa deles, praticamente. Entendeu? O terreno de alguém. Aqui. Eu quase entrei na casa das pessoas ali. Tinha um cara dormindo. E... Eles poderiam vir me assaltar, me roubar, me bater. E... Sei lá, roubar o dinheiro que eu tenho aqui, ou... Roubar essa minha câmera, né? Quem olha a frente lá da ilha, não tem noção que tem tudo isso aqui por trás. Os turistas que vêm pra cá, assim como eu sou um turista, eu vou embora semana que vem, eles não tem noção disso tudo que tem aqui.